Estamos de volta e gente, olha só, vem aqui comigo agora que eu vou te dar uma dica. Sabe aquele dia que seu filho te pede para preparar alguma coisa assim gostosa? Aí na hora você começa a pensar em tudo que você ainda tem para fazer. Pensa na arrumação da casa, no jantar, naquele problema do trabalho e fica se perguntando como é que você vai ter tempo de fazer tudo isso e ainda passar aquele tempinho com as crianças. Agora já pensou que bom seria preparar uma receita deliciosa em poucos minutos? E por que não dividir esse momento com o seu filho? Com o refresco midi, além de refrescos deliciosos, você ainda pode preparar uma super receita bem rapidinho. Olha só, sabe que receita que eu te sugiro? Vamos fazer uma mousse de limão com apenas três ingredientes? É tão fácil que o teu filho vai adorar. Lá em casa foi um sucesso, viu? Quer a receita completa e mais dicas para dividir com a família? É só acessar o site www.midirefresco.com.br Porque com o MIDE, o bom é dividir cada momento. Amaral, até com você. Obrigado, Marcinha. São 11 horas e 21 minutos. O programa da comunidade traz informações agora sobre uma portaria publicada no Diário Oficial da União que traz para a gente a ideia de que as próximas eleições, por conta da falta de recursos, poderão ser sem urnas eletrônicas, com o voto tradicional, voto manual. É isso mesmo. Vamos acompanhar os detalhes aqui na tela, na reportagem completa. Segundo a publicação, foram bloqueados 1,7 bilhões no orçamento do Judiciário. Entre eles, o do Tribunal Superior Eleitoral, que alegou que o corte de pouco mais de 428 milhões pode comprometer em 80% o orçamento das eleições municipais do ano que vem, tendo que ter votação manualmente. A decisão é um tanto que polêmica. A última vez que uma eleição foi feita na cédula foi no ano de 2000. Mas segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nada foi confirmado. Nós temos necessidade, com o passar do tempo, de adquirir novas urnas eletrônicas. Isto é um processo que está em andamento e com o contingenciamento nós não teremos condições de dar continuidade a este processo. Com a decisão no corte do orçamento, o Estado pode sofrer prejuízos. Porque, segundo a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, muitas urnas precisam ser trocadas. O preço de uma urna eletrônica, que todo o material dela vem praticamente de fora, então é um custo de quase 3 mil reais. Então, se houver o contingenciamento, certamente todos nós sofreremos. A população nas ruas não concorda com o possível retrocesso, caso as eleições do ano que vem sejam manualmente. Principalmente, né? Porque a votação eletrônica é muito mais segura do que a manual, não tem nem dúvida. Isso é uma regressão, né? Porque nós já conquistamos alguma coisa bem moderna para o nosso país e de repente voltar, não tem condição. Mesmo com a decisão, o cadastro biométrico continua até dia 26 de fevereiro de 2016. É preciso que a população entenda que a biometria não é facultativa, a biometria é obrigatória. Todas essas declarações foram feitas na solenidade de reinauguração da sede do TRE, na Avenida André Araújo, na noite desta segunda-feira. Os atendimentos que estão sendo realizados no Parque das Laranjeiras irão voltar para o Aleixo até o começo do próximo ano. Muito bem. A gente traz, em meio à informação de retorno das atividades do Tribunal Regional Eleitoral ao Aleixo, a suposição, porque por enquanto é apenas uma suposição, porque haverá... Uma coisa é certa. Haverá, sim, redução dos custos. Haverá, sim, uma redução de toda a receita destinada ao Tribunal Regional Eleitoral. Isso tem impacto direto nas eleições do próximo ano? Tem. Isso é grande verdade. Só que é um tiro no pé. No momento em que o Supremo acaba falando sobre redução de custos e, principalmente, sobre o uso da urna eletrônica, entendendo que a votação manual hoje, no atual sistema, sai mais barata do que a eletrônica. Aí está o retrocesso. Porque para o Estado do Amazonas, e imagine só o Brasil com os seus mais de 5.500 municípios, mas para o Estado do Amazonas, isso significaria mais recursos para a logística, que hoje é substituída pela transmissão via satélite dos dados. Ou seja, se consegue ter uma apuração muito mais rápida com o emprego da tecnologia, o que também significa economia de dinheiro e segurança no pleito. Então, é, obviamente, muito mais barato você empregar urna eletrônica do que a cédula de papel em um município com a logística, em um Estado com a logística tão complicada como o nosso, e em municípios tão distantes como a gente tem aqui, separados por calhas de rio. Marcia Lasmar. Amaral, é um retrocesso, como o Diego Cativo disse da matéria dele, é um retrocesso. Eu me lembro muito bem, e aí eu falo mais uma vez da Tia Elza, que a Tia Elza chegou a fazer parte de apuração de votos, quando esses votos ainda eram manuais. Eram 4 dias, 5 dias de apuração. Olha o absurdo que a gente traz aqui e dizer para as pessoas que essa situação vai voltar, perigo de se perder uma urna e com ela uma série de votos, dezenas de votos, perigo de se acontecer fraudes, porque tudo que infelizmente envolve diretamente a mão humana, a gente não pode garantir a lisura de todos que estão ali fazendo a apuração, e principalmente o cansaço extremo, porque enquanto não acabar a apuração, ninguém sai da sala, ninguém termina ali indo em casa nem nada. Então, quer dizer, é um retrocesso a gente cogitar essa possibilidade, hoje, nesse dia de hoje, principalmente nesse período em que vivemos. A gente não pode, é claro que a gente, o Carlinhos muito bem o disse hoje, falou da crise, a crise vai passar, temos fé, temos que acreditar nisso, mas a gente não pode voltar no tempo por causa da crise. A gente precisa trabalhar essa situação, precisa trabalhar essas circunstâncias, para que a gente não volte a ter voto manual. É um absurdo a gente cogitar isso em pleno século XXI, e com todo esse adiantamento que nós trouxemos às nossas eleições, com o voto eletrônico. Então, isso precisa ser estudado, precisa ser trabalhado, precisa se trabalhar com o governo federal, com recursos federais, para que nós não voltemos de novo aos votos manuais, que voto manual significa apuração de pessoas, apuração manual, e pode significar fraude nas eleições. Amaral. Muito bem, nós vamos continuar o programa agora, trazendo um tema que também é polêmico, na minha opinião, e que diz respeito à infraestrutura das ruas, do sistema viário, de maneira geral, ruas e avenidas, do Distrito Industrial de Manaus. Meu amigo, quem nunca caiu com o carro em uma das crateras da Avenida Buriti, por exemplo? É? Aqui, a imagem fala. O prejuízo é enorme. Prejuízo para as empresas que operam o transporte, que operam a logística. Prejuízo para os donos, os proprietários de carros menores, que acabam tendo que desembolsar muito dinheiro, principalmente com a manutenção dos amortecedores, das molas, a suspensão completa do veículo, que no meio dessa buraqueira tende a quebrar. Agora, a pergunta é a seguinte. O que a nova superintendente Rebeca Garcia pretende fazer para resolver, de uma vez por todas, o impasse das responsabilidades, dos convênios que são firmados e que até hoje não resultaram em uma obra completa e duradoura para as vias do Distrito Industrial de Manaus? Reportagem no ar. Quem passa percebe que tem ficado pior a cada dia. Falta estrutura nas ruas do distrito? A Prefeitura e a Suframa querem resolver o problema até o fim de dezembro, quando um plano de recuperação das vias vai ser apresentado. A gente está aí perdendo vidas, já perdemos duas pessoas por conta da questão da infraestrutura do distrito. Nós estamos perdendo investidores que quando chegam aqui encontram o polo industrial do jeito que está, não é nem um pouco atrativo para essas pessoas que ainda não estão aqui. E nós estamos perdendo também algo que tem sido muito significativo para a economia do nosso estado, nós estamos perdendo produção. Esse é apenas um dos desafios da nova superintendente da Suframa, que assumiu o compromisso de melhorar também os salários dos servidores. E isso já está em pauta no Ministério do Planejamento. Outra preocupação é com os PPBs, os Processos Produtivos Básicos das Empresas Instaladas no Polo Industrial de Manaus. Para a nova superintendente, é preciso avançar nas discussões. O processo produtivo básico estabelece regras de produção que as empresas precisam cumprir para continuar com o benefício fiscal. Há uma lentidão na análise dessas regras que estão sendo discutidas em Brasília e há hoje um entendimento por parte do ministro que isso precisa sim ser enfrentado para que essas indústrias passem a produzir o mais rápido possível. Para a superintendência e o centro das indústrias do Amazonas, resolver os impactos da crise depende da economia nacional. O cenário ainda é muito ruim. A gente não tem expectativa de melhoria porque nós não temos notícias, por parte do governo federal, de medidas a serem implementadas que nos levem a ter esse otimismo de pensar numa retomada. Até agora, 24 mil pessoas foram demitidas do Polo Industrial de Manaus. Além disso, algumas indústrias deram férias coletivas devido à baixa produção. Olha, é aquilo que a gente fala, a expectativa não é das melhores com 2016 no âmbito da indústria e isso faz todo sentido. Não adianta ter todo o incentivo fiscal para se instalar aqui com uma indústria, com um processo produtivo básico, se ao mesmo tempo em que você tem um incentivo fiscal, você tem as condições atrativas para realizar o seu negócio, para iniciar a sua produção industrial no Polo de Manaus, você tem, no entanto, condições logísticas impossíveis que vão onerar, que vão encarecer, no fim das contas, o seu processo. E é isso que está acontecendo. É basicamente isso que está acontecendo e que agrava ainda mais o processo de crise dentro da indústria. Se tem a demora, a SUFRAMA não tem autonomia, eu diria que hoje a maior batalha da superintendência da Zona Franca de Manaus é política. É política. Nós precisamos que a bancada amazonense faça realmente uma pressão e faça com que o governo federal entenda que a SUFRAMA precisa de autonomia. E quando a gente diz que a SUFRAMA precisa de autonomia, essa autonomia se reflete na capacidade de resolver problemas tão básicos como esse que a gente está mostrando aqui no sistema viário. Carretas quebrando, entregas atrasadas, indústria tendo prejuízo e o prejuízo está superando aquilo que se ganha de incentivo. Ou seja, no fim das contas, o que vai acontecer é que vai ter indústria saindo de Manaus e indo para outro estado, porque não é mais atrativo produzir aqui, em condição de crise, com o sistema viário completamente sucateado, porque essa é a realidade, com uma superintendência sem autonomia nenhuma para poder de decisão. E o pior ainda, o pior de tudo isso é que essa logística complexa para enviar tudo aquilo que é produzido no polo industrial para o restante do país encarece e encarece muito a produção industrial. Ou seja, no momento em que o governo federal fez lá a sua bandeira, empunhou a falsa bandeira de apoio à SUFRAMA, no que diz respeito à prorrogação dos incentivos fiscais, ao mesmo tempo tirou da própria superintendência a autonomia, a capacidade de resolver problemas tão básicos quanto esses que a gente está mostrando aqui. Era para ser o melhor asfalto do Brasil, o asfalto da superintendência da Zona Franca de Manaus. Era para ser o melhor sistema viário do Brasil, no que diz respeito à sinalização, porque nós temos as maiores empresas aqui. Então não justifica que tenhamos o pior asfalto, as piores condições de logística que a gente está apresentando aqui diariamente. É um verdadeiro absurdo, como disse, precisa de vontade política para se resolver. E dois anos que o Brasil está nessa crise, que a crise mundial está atrapalhando tudo aí, e que todos nós estamos sofrendo tudo isso. Há dez anos eu trafego por essas ruas aí, há dez anos eu vejo esses buracos todos aí. E todos os anos, todas as vezes, tem uma justificativa, tem uma desculpa. Agora é a crise, é a crise que dificulta que o sistema viário ali do Distrito Industrial fique regular e seja possível o tráfego de caminhões, de containers aí nos caminhões, para poder acessar e viabilizar aí o escoamento de toda essa produção que acontece lá no Distrito Industrial. Tem dois anos a crise, há dez que eu vejo essa situação. Onze horas e 33 minutos, você que vem do outro lado, a gente vai mudar um pouquinho de assunto aí, vai trazer uma dica muito legal. Olha só, gente, quem usa íntimos gosta de viver aí as suas próprias regras, né? Como a Maria Clara. A Maria Clara também gosta de viver as suas próprias regras. Diz pra gente aí, Maria Clara, quais são suas regras? Papo Íntimos Tem horas que a vida é engraçada. Eu amo rock, um som bem pauleira, mas eu não tenho nenhuma tatuagem. Até falam que tá faltando alguma coisa em mim. Não é tatuagem que vai me fazer mais ou menos roqueira. O que eu curto mesmo é calçar meu culturo, vestir minha jaqueta de couro, pegar minha guitarra e fazer o maior sonzeiro na garagem de casa. Eu amo tatuagem demais quem tem, mas no meu corpo, mando eu. Meu nome é Maria Clara, sou muito rock and roll e vivo as minhas próprias regras. Íntimos, viva as suas próprias regras. Olha aí o recado da Maria Clara, o que importa é ter personalidade e criar e viver suas próprias regras. Assim é Íntimos. Amaral. Muito bem, Marcinha. Eu queria lembrar ao servidor público que tem o seu Avancar e que ainda não desbloqueou o cartão que você tem uma oportunidade tanto nesse fim de ano. Meu amigo, não é brincadeira, não. A gente tá com um concurso cultural lá na fanpage do Avancar. É só acessar o seu Facebook, procurar Avancar rapidinho que você vai entender como é que funciona um concurso cultural que quer lhe dar pelo menos mil reais. Só que, claro, pra que você tenha isso em mãos, mil reais contadinhos assim pra ajudar nos presentes de Natal, na ceia de Natal. Marcinha tá mostrando o Avancar dela aí, né? Marcinha não é boba, não. Não é boba, não. Você tem que fazer o mesmo, meu amigo. Você tem que desbloquear rapidamente e lá na fanpage participar do concurso cultural que é facinho. Vem comigo aqui, Carlinhos, rapidinho que eu vou mostrar como é que funciona. Você vem aqui, segura o seu Avancar, na frente do estabelecimento comercial e faz aquela selfie, ó. Bonitinha. Faz a selfie bonitinha, publica lá na fanpage que já tá participando. Faz igual a Marcelasmar, faz um monte de pose. Porque é mil reais, meu amigo. Então, se você ainda não desbloqueou e não fez compra, aproveite pra fazer isso. Ao longo dessa edição, a gente vai explicando como é que funciona todo o mecanismo do concurso cultural. São 11 horas e 35 minutos. Já, já, depois do intervalo, me dá as imagens na tela aí, diretor. Imagens da Seccional Norte na tela do programa da comunidade que já, já, a gente vai falar depois do intervalo do caso desta mulher aqui. 19 anos. Uma jovem que mora no mutirão na zona norte da capital e que ficou conhecida por um apelido até carinhoso. A fofinha. O problema é que ela não é tão fofinha assim. Porque o apelido dela continua. É a Fofinha das Armas. Ela foi presa em flagrante na zona norte da capital. E daqui a pouco a gente explica qual era o fetiche, o fetiche da Fofinha das Armas. Que, dentre tantas coisas, aparecia no Facebook com um nome diferente, fazendo esse tipo de pose que você tá acompanhando na tela. Já, já, a gente volta com esse e outros destaques de polícia no programa agora. 11 e 36. Até já!